Porto Velho, 15 de fevereiro de 2014. Eu sou Simon Hill e mais uma vez estou fazendo alguns registros desta cheia do Rio Madeira. Neste momento estou no parque da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, o qual foi em parte tomado pelas águas do Madeira. Inclusive elas já chegaram na Rosa dos Ventos, onde encontra-se o mastro do parque. E os galpões da antiga Estrada de Ferro Madeira Mamoré já estão alagados. Inclusive o que abrigava o Museu da Estrada de Ferro. E os galpões do Parque é o em Mórdica. Para que bellas a Igualdad de Ferro 125 aJP quando encontraram água. Colaparam em Marta de Ferro Madeiracs de Ferro. A CIDADE NOVA Nessa área onde eu estou caminhando era uma área comum de passeio livre das pessoas que vinham à praça e agora está tudo alagado. Nesse momento eu estou subindo aqui nos bancos do parque. Estou exatamente caminhando por um banco do parque que está totalmente ilhado e a todo momento vão chegando ondas que vão batendo aqui nas construções. Agora há pouco dei uma olhada também no deck que se soltou, aquela estrutura de madeira está boiando, o que torna ainda mais perigoso o acesso a essa área. Nesse momento eu estou caminhando aqui pelas águas. Considerando que já tem um monte de pedaço de madeira aqui na parte do parque trazido pelo rio Madeira, eu fico até preocupado de ter algum bicho, alguma coisa. Mas para tirar fotos vale tudo. Música 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 Música